E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de MoOnline e vim direto para o servidor de Alpha, pessoal, para mostrar essa Summoner aqui. Se ela não for a top 1 do server, praticamente está entre os top 3 do servidor. Vou mostrar para vocês que essa Summoner está diferenciada. Só que tem um porém nesse vídeo aí, né? Na verdade, não, pessoal, tem dois poréns. O primeiro porém é, deixa aquele likezão, porque essa Summoner aí é muito bacana. Para todo fã de Summoner aí no MoOnline, esse vídeo aí vai ser muito legal, tá, pessoal? Ela está aí nível 1500 com equipamentos prós. Não tem nada a reclamar aí dessa Summoner, tá? Então deixa aquele likezão e se você não for inscrito, está se inscrevendo no canal, tá? O segundo porém, pessoal, essa build aí da Summoner é totalmente PVP, tá? A gente vai mostrar ela no PVM, vocês vão ver que ela está arregaçando demais, mesmo com uma build toda PVP. Só que o porém aí, real, né, geral aí, é que eu não vou poder mostrar para vocês a build ali do C, a Master Level e a 3800, tá? Porque é um segredo aí, porque, né, como se trata de PVP, a galera tudo depois vai imitar e vai deixar mais ou menos nesse esquema. Então, o dono dessa Summoner me pediu, ó, William, mostra aí o personagem, mostra a itemização, porém, guarda um segredinho aí em questão da build, tá? Eu vou abrir para vocês aí o C, só que vai estar tampadinho aí, vocês infelizmente não vão conseguir ver. Quem sabe eu convenço ele aí, dependendo de tanto de views aí que tiver o vídeo e tal, a gente faz uma parte 2 e também, né, tem que fazer uma parte 2 mostrando ela no PVP, já que ela está numa build aí totalmente PVP, né? Sem mais delongas, falado essa introdução toda, né, demorei pra caramba, então vamos às vias de fatos. Vamos mostrar esse personagem e a gente está aí no último mapa, tá, pessoal? Esse mapa aqui é o Ignis Vulcan, e vocês vão ver que está bem tranquilinho aí pra Summoner upar aí, apesar da build PVP e de tudo isso, tá? Então vamos lá! Bom, pessoal, então enquanto a gente vai falar aí sobre os itens, como é que está o personagem, nada melhor do que a gente ir lá pro spot, né, e ver ela batendo enquanto isso, tá? Então vamos colocar aqui pro bot ir deixando seguir aí automaticamente, como é o último mapa do game, não vai ter ninguém aí atrapalhando, né? Não vai ter problema de estar o spot cheio com KS, entre outras coisinhas desse tipo, tá? Então o agradecimento, pessoal, vai ser aí pro Cássio, tá? O Cássio é o dono dessa Summoner, pra quem é mais das antigas aí no canal, já conhece ele porque eu já trouxe essa Summoner em outras ocasiões, inclusive fiz uma live já junto com ele, conversando somente sobre esse char aí que é Summoner, né? Pra galera que sabe aí do canal, é o meu personagem favorito, desde que eu tive uma, né, lá na época que eu jogava em Alphaheim, que é o servidor que a gente tá aí, foi meu personagem favorito, tive o DL como primeiro personagem ali, nível max, o PL e tudo, mas depois que eu tive a Summoner, depois que eu arrumei ela ali, a minha era totalmente no PVM, né, build toda voltada ao PVM, foi meu personagem favorito, não tenho muito o que reclamar não, personagem topzera, endgame dela, ainda eu acredito que é o melhor char do game, tá? Em quesito aí de PVM, muito legal, pessoal, então é bem bacana, tá? Então vamos lá, vamos falar aí a respeito dela, em questão aí de, não de build, né, mas de itemização, como é que ela se encontra aí, tá, pessoal? Então olha só, hein, último mapa, com uma build totalmente PVP, e matando aí, ó, acima de 0,80, né, isso é bem legal, se ela tivesse com uma build toda PVM, ela estaria matando nesse último mapa a 1.0 aí no mínimo, tá, pessoal? É, ela perde um pouquinho nesse sentido aí por conta da build dela. Então vamos lá, aqui no C vai estar tampadinho pra vocês, mas a Summoner, ó, está no nível 1.500, tá? Já tenho aqui os 127 Fruits, tá? E o dano dela, olha só que legal, hein, Wizard e Curse, olha só como é que tá bacana, batendo o mínimo aqui, ó, 13.629, e o dano máximo, ó, 1.400, 1.400 não, né, 14.395, se eu não me engano aqui, ficou até embolado ali, porque o dano tá bastante alto, né, e aqui mais, é, 530 mil de dano Wizard, enfim, tá tudo bugadaça aqui, mas é muito dano que esse personagem dá, né, o cálculo aqui dele é bem bacana, tá? Então essa aqui é a buildzinha do C, mesmo apagadinho ainda vai dar pra vocês terem uma ideia do estrago que é, hein, muito bacana. Aí, pessoal, questão de itemização, que é a parte que é muito legal, que é os itens aí que a gente tem, vamos colocar aí de melhor no game, tá? Vamos começar aqui pela asa dela, então a Wings of Otherworld, tá? Tá mais 15, é, ela tem Loki ali, tudo bonitinho, Curse Spell, e tem Ignore Defense, 6%, e Double Damage por 6%, e tem ali o Optimum Roxo, né, que é 12, é, level 12 ali de Elemental Defense, tá? Que dá mais 154 aí de defesa. Então essa asa aí, show de bola, tá? Muito bacana. É, vamos lá. Indo aqui pro 7, a gente tá, é, com Apocalipse, ó, Chrisman Flame Apocalipse, mais 13, que quem não sabe, tá, pessoal, deixar um adendo aí pra vocês, é, quando o item tá mais 9, ele tem ali a defesa dele, ali bonitinha, né, a partir do mais 10 ao mais 15, vai tendo uma porcentagem de defesa, né, então se você deixasse o item do mais 9 pro mais 10, você pega ali 5% de defesa, né, do mais 10 pro mais 11, mais 5%, aí do mais 12 pro mais 13, mais 5%, e assim vai indo até chegar ao mais 15, né, como tá mais 13, o cálculo total aí é 20% da defesa, então 7zinho, ó, todo mais 13, né, dando esses, é, 20% de defesa, beleza? Então tá dessa forma aí, todo 7zinho de Rare Ticket, né, com status ali, mais 15, é, a bota dela também, é uma socket, né, aqui em Alpha Rainha a gente encontra com uma facilidade maior, é, Seeds ali, nível 10, né, diferente do servidor que eu jogo agora, que é o Nidavellir, que é a mais rara, é mais complicado, né, então tem essa Sucubus aí, mais 9, utilizando todas essas S10 ali, ó, tá, é, Health, né, que aumenta mais 57 do HP, o Indy, Max Life 295, e o Other ali, é, Damage Reduction 13%, tá, mais legal é o dano reduzido ali em 13%, né, isso fica bem bacana, e tem o Bonus Socket ali, que dá Max Life mais 33, né, a Summoner aqui até a gente dando uma olhadinha a mais, ó, tá batendo aí 13.811 de HP, tá, HP pra caramba, hein, pessoal, ó, estabilizou aqui o Hunt Time, 3 minutinhos aí, 33, fazendo 0.82 com uma build totalmente PVP, tá, ia falar PVM acostumado, mas PVP, tá, build totalmente PVP, estaria 1.0 com uma facilidade extrema aí se fosse PVM, tá. Bom, pessoal, então dando continuidade, mudei aqui de mapa, tá, pra quem não conhece, esse aqui é o HS de Ida Grey, tá, no elemento Darkness, e enfim, é, ela tá fazendo 0.98, já tem 10 minutos aqui de Hunt Time, beleza, então, tá, pô, batendo bem rápido aí, ó, matando com uma facilidade extrema, lá eu ainda, às vezes, potava, né, no último mapa, que era o Ignis Vulcan, com a Summoner, né, aqui não precisa nem potar mais, ó, o risco ficou praticamente nulo aí, de você, consegue até farmar, vamos dizer assim, aqui no mapa, né, mata bem rapidinho, né, tem um bom ataque speed, pô, tá muito legal. Então, dando continuidade aí na itemização, pessoal, ela tá com par de armas, vocês vão ver que não é a última arma aí do game, né, que a gente tem pra criar, né, craftar, mas eu vou explicar pra vocês o porquê, tá, tem um porquê aí muito legal nesse quesito aí dela não tá com as armas Brilliant, tá, que são as últimas armas atualmente. Então, ela se encontra aqui, pessoal, com a Stick Silverheart, tá, ela tá mais 15 e ela tem aqui também um book Silverheart mais 15, né, poderia upar, por exemplo, aí pro Manticore e depois upar ali pro Brilliant, tá, e porquê que o Cássio aí, o dono da Summoner, não fez isso? Olha só que legal, pessoal, ainda tem essa arma aqui, Silverheart, o escrito em amarelo, olha só que legal, hein, pessoal, escrito ali, é, SD Bypass Rate mais 15, tá, e o book a mesma coisa, olha só, SD Bypass Rate Increase mais 15. O que que isso aqui é, pessoal? É um option de PVP, que a WebZen desativou, né, então só os itens que são mais antigos ainda tem. Então, isso aqui é raríssimo, pessoal, é muito raro você achar nessa configuração um book aí de, vamos dizer, Rare Ticket, né, com três OPTs ali, tudo bonitinho, com SD Bypass, tá, você não encontra isso mais ou você não consegue criar. Então, isso aqui virou um item aí relíquia no game, né, quem tem vai se abraçar com ele, se for vender vai ser caríssimo, né, porque virou uma raridade esses itens aí. Então, acaba compensando pra ele, né, deixar as armas aí mais 15 Silver Heart. Ele pode fazer o quê? Optar aí se ele for jogar no PVM, alguma coisa do tipo, guardar esses itens aqui pra ocasião de usar no PVP e ter um par ali de Brilliant, por exemplo, né, e simplesmente utilizar no PVM, tá, o último itemzinho aí pro PVM, pro PVP utiliza o SD Bypass, tá, então é dessa forma aí que ela tá. Mas como ela é uma Summoner aí toda PVP, então ele tá utilizando direto aí esse parzinho aí de Silver Heart, tá, mas como no último set não deixa de ser aí umas armas muito poderosas aí do mesmo jeito, né, só de tá mais 15 aí é golaço, né, bem bacana. Então, indo pro lado aí, a gente tem um parzinho de Aluri, tá, então tem o Aluri Right e o Aluri Left, tá, então se encontra dessa forma aí, ó, mais 13 ambos, tá, então, pô, bem bacana, pessoal, olha só, ataque Wizard Course ali, batendo max damage, ó, 356 e defesa elemental 341, e no lado aqui, mais 316 de max e elemental déficit 283. Parzinho de Aluri aí, mais 13, pô, roubadass, pessoal, golaço, é muito bom, muito bacana. Aqui no lado, né, aqui no lado não, em cima, tem o Jasper Necklace, né, que é o nosso pendente socket aí que a gente pode utilizar, e ele é com excelente damage e tem 3 sockets, e os 3 sockets aí compostos por SS10, né, então tem ali a Earth, né, que é a Energy mais 36, o Indy, que é o Maximum Life 295, e o Other, que é a Deficit Reduction 13%, então só isso aqui, mais isso daqui, dá 26%, né, duas SS10 ali de DD, 26% de dano reduzido, mais um brinco aí que dá HP, dano reduzido, e success rate, né, totalizando aí 30%, só nessa itemização aqui dá 30% de dano reduzido, então isso aí é bem legal, tá, pessoal? Então é essa configuração de itemização que a Summoner tem, e pra complementar aí, um Brilliant Orb, mais 11, tá? Então tá dessa forma aí, todo completinho, todo bonitinho, beleza? Aí, não para por aí, hein, pessoal? Tem outra coisa aí bem legal nessa Summoner, que a gente não vê com uma extrema facilidade ainda, que são os Artefatos, então a gente vai entrar na parada aqui dos Artefatos, tá tudo padinho, tudo bonitinho, dano sem status aí, que é bem bacana, então vamos lá falar sobre os Artefatos. Bom, pessoal, então os Artefatos é algo aí que veio recentemente, né, e tá completinho, quando você completa, fica aqui, Increase All Stats mais 100, tá? Então isso aí é bem bacana, né? A vantagem é você deixar ele completo pra pegar esse All Stats, tá? Então ele se compõe por esses atributos aqui, né, cada peça, então tá mais ou menos dessa forma, olha só que legal, aqui, ó, Type 7 mais 12, o de 4, o APT, né, o Type 4 ali, mais 2, enfim, tá dessa forma aí, bem bacaninha, então tá completinho já aí no personagem, tá? E pra finalizar aqui essa questão de itemização, a gente tem aí o Firetale, né, o Shining Tail, na verdade, né, Firetale é um anime, não sei porquê que eu falei isso, né, mas é parecido o nome, né, é o Shining Tail mais 15, tá? Tá maximizado, o Armor ali, ele dá mais 294, bem bacana, né, então se compõe dessa forma aí. Tem outro aqui embaixo, que é o God Statue, né, Increase Excelente da Mage mais 10%, então é um itenzinho que eu deixo aqui no inventório, né, pra ter mais Excelente da Mage, beleza? Então tá dessa forma aí, e aqui tem também uma Blast Divina Archangel, tá? Com skill 30 ali de Harmony, beleza? Então tá dessa forma aí, a Blast Divina Archangel mais 15, né, toda full option, tá? Então, pô, tá muito legal, pessoal, summonerzinha aí bem bacaninha. Então, olha só, aqui em Ida Gray bem de boa, né, não tem risco nenhum de morte, dá pra deixar farmando, só que a gente vai deixar aí pros mapos um pouco mais baixo pra vocês verem que, meu, é muito dano que o personagem dá, né? Mesmo com a build de PvP, a gente fica aí de bobeira aí com o estrago, né, que a summoner consegue fazer, né? É igual eu falo pra vocês, com Doom e summoner são os melhores chars aí, quesito PvM de dano, né? Vamos colocar aqui com o Bera, vocês vão ver aí que é bem tranquilo. Eu vou deixar aqui All mesmo, que vai dar pra matar numa boa, sem problema nenhum. Seja o elemento que for, vai ver que é tranquilaço aí ela matar. Então vamos chegar lá no spotzinho e a gente já fala mais um pouquinho aí do personagem, tá? Bom, então Cubera, né, aquele mapa que é o famoso divisor de águas aí dos personagens, né? Olha só isso, ó. Olha o hit da danada, hein, pessoal? É bem bacana, né? Parece que o mapa é o mapa inicial do jogo, né? Olha isso. Rapaz, é muito dano, né? Ó, tem hitzinho aí, ó. Bate 348 mil, né? Tem uns danos aí que sobe 400 mil. De vez em quando aparece um dano de 700 mil ali. E isso com build PVP, hein, pessoal? Isso que eu fico de bobeira, hein, pessoal? Olha lá, 714 mil bateu, tá vendo? É muito dano. É dano demais, galera. Summoner é Summoner. Não sei, eu pago pau pro personagem, porque é muito legal, né? E pra quem é mais iniciante, tá vendo essa Summoner aí com itemização muito legal e tal? Se você não sabe muito bem, pessoal, ela tem dois tipos de build, né? Ela tem o modo Course, tá? Que é aquele modo que tem o caveirão, né? O famoso caveirão ali, o Death Psy. E ela também tem a Summoner modo Wizard, que é essa aí que vocês estão vendo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ela é o modo Wizard, tá? No PVP, no Hunt, né, de boss e tal, ela lida melhor aí, ela sendo o Wizard, tá? Só que a build Wizard, tá? Ela é uma build mais aí pra endgame. É muito mais vantajoso você upar ela no modo Course, né? Com o Death Psy, que é o caveirão. Vai upando, depois que você fica forte, né? Já começa aí a se virar bem no game. Aí você rebuilda ela pra tipo Wizard, né? Aí vai fazer mais ou menos isso aí que vocês estão vendo com o personagem, né? Que ela tem os Fire Beasts aí, né? Sai esses cachorrinhos dourados aí, os tigrinhos, né? Na verdade, dourados aí pra matar os mobs. Olha só, fazendo 1.09 ou 1.11, aí encobera a Mines, tá? E não importa o elemento. Aqui tá no Darkness mesmo, acabou que ficou no Darkness. Mas não importa o elemento, ela estaria matando nessa mesma pegada aí, ó. 1.10 por segundo, então bem bacana, né? Summonerzinha, show de bola, hein, pessoal? Infelizmente, é igual eu falei, né? Não posso mostrar mais do que isso. Queria muito mostrar mais um pouquinho, mas eu quero trazer uma parte 2 aí. Eu vou conversar aí com o Cássio e falar, pô, vamos tentar trazer aí em algum evento PVP, né? Vou pegar aí um Arca War, um CS, algo do tipo aí pra gente mostrar o Char aí, né? Na respectiva função que ela foi proposta, né? Já que é uma build PVP e a gente só mostrou no PVM, então, né? Vamos tentar fazer esse videozinho 2 aí. Comentem aí, pessoal, o que vocês acharam? Curtem Summoner? Pagam pau aí pro personagem também de dar muito dano? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, hein, pessoal? Então, até a próxima, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.